Chegamos, minha gente, chegamos, chegamos Olha pra cá, olha pra cá, olha que as bonitas Chegamos, honra, honra Achei a internet, agora eu vou brilhar, porque eu estava apagada E tem câmera, e tem filmmaker, honra, honra, honra Ele veio aqui, eu vi, olha, tu gostou dele? Ele namora, gente Mas ele olhou, meu amor Ele olhou? Ele olhou, não foi? Ela foi falar com ele, aí ela... Aí ela está bem assim, olha, aí Então, eu já estou ficando maluco? Eu já estou ficando maluco, mas é que é isso, copia? Todo mundo copia Isso já virou uma alabança O negócio é agora, é assim, olha Eu amo essa música, cara É muito boa Eu amo essa música, cara É muito boa E vou estar na cubo pra mim Resolver esse B.O., meu Deus Todo mundo ali E, ó Eu que vou resolver esse babado hoje Todas as fantasias lindas Eu vou fazer o quê, gente? Eu vou fazer o quê aí, meu Deus? Vamos lá contar a história de vocês Espera ainda, espera ainda Olha, está o Guilherme Guilherme já... né? Um beijinho em Camila Ainda namorou com quem de vocês? O que é isso, gente? O que é isso, gente? A vida é isso, tá vendo? É Eu queria ter as fantasias daqui, ó Tem pra todo mundo aqui Não, o que é isso? Só falta eu Só falta quem? Eu Ai, pelo amor de Deus, Rainha Já passou por cada um Agora na próxima sou eu, né? Não, meu amor Você não vai ter essa sorte, não Camila, porque é senhor Essa sorte o quê? Eu não tô entendendo Pra ele explicar? Tu Tomina cuidar, menina Tomina Toma, toma, menina Toma, menina Estamos aqui Ele não para de comer Bebe Ei Ei Pelo amor de Deus Cheio de gente aqui Vamos lá pro palco agora Rambaga sai do meu Se liga, fica com essas meninas aí, são babadas. Camila, bota a saia. Isso eu sim, tá? Aí não vai sair mais. Não vai. Não vai. Gente, eu vou resolver aqui, vou colocar a Camila no... Liguei pro Uber. Hã? Uberzinho. E vamos embora. É gente, menina, é gente. Começou mais um show agora. E aqui já sai direto do palco. Eita, eita. Honra 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 Eita, eita Eita, eita Honra, honra Honra Como é? Como é o revés? O revés? O que é isso, Daninha? Cadê o revés? Obrigado Aqui no baile do Honra 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 Cadê a menina? Levaram a menina pra onde? Deixa eu ver esse blush, menina Honra a molesta Ela tá fantasiada de mim Meu Deus Eu tô passando Ela tá fantasiada de mim, meu Deus Ela tá fantasiada de mim, meu Deus Olha a cara da menina Ficou muito linda, viu? Obrigada Eu vou chorar Tem um abraço nela, mulher Eu ia, meu Deus Já fecha mais nós, bora? Vamos Eu quero dançar agora Vamos, vamos, vamos Eu ia, meu Deus 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 O que é isso?